Eu gosto tanto, tanto de você E por isso quero lhe dizer Se está feliz, fico feliz Se fica triste, estou aqui Posso ajudar com o olhar Conte comigo, estou contigo Eu sou legal com você E gosto que seja legal comigo Eu sou gentil E assim faço mais amigos O que você sente eu não posso saber Mas estou com você Somos diferentes, juntos vamos aprender É muito bom ser bom O mundo vai agradecer É muito bom ser bom Vamos nascer Você e eu, eu e você Eu sou legal com você E gosto que seja legal comigo Eu sou gentil E assim faço mais amigos O que você sente eu não posso saber Mas estou com você Somos diferentes, juntos vamos aprender É muito bom ser bom O mundo vai agradecer É muito bom ser bom Vamos nascer É muito bom ser bom O mundo vai agradecer É muito bom ser bom É muito bom ser bom Vamos nascer Você e eu, eu e você Eu e você É muito bom ser bom É muito bom ser bom A CIDADE NO BRASIL